O primeiro seminário sobre população e situação de rua ocorreu durante toda a tarde e a noite do dia 7 de novembro aqui no Campus 2 da Universidade Fevale. Organizado pelo Projeto Social da Rua Paranoia, realizado pela instituição em parceria com o Centro Pop de Novo Hamburgo, o evento discutiu políticas públicas em diversas áreas, contribuindo para garantir direitos e dar visibilidade para essa população. Representantes de órgãos públicos, organizações não governamentais, entidades da sociedade civil, comunidade acadêmica e pessoas em situação de rua lotaram o auditório do Prédio Azul, um ambiente plural para encontrar soluções e trocar ideias sobre o tema. Nós organizamos ele de uma maneira coletiva, envolvendo os serviços, as políticas públicas e a própria população em situação de rua para que a gente consiga debater a partir de múltiplos olhares, porque hoje a garantia dos direitos ou a luta pelos direitos da população em situação de rua é feita por diferentes esferas. A gente tem a sociedade civil através das ONGs, a gente tem o poder público, as políticas públicas, a gente tem a Universidade Fevale, que está com um projeto de extensão que teve início esse ano. Então a ideia é justamente provocar um debate coletivo e a partir desse debate pensar que perspectivas a gente tem para o próximo ano. Uma das discussões teve como tema a atuação da sociedade civil na construção de direitos. Gilciane Neves, da CAMP, que atua na região de Porto Alegre, promovendo direitos para pessoas em situação de rua, citou os principais pontos para que de fato ocorra uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. A primeira questão acho que é as políticas públicas serem efetivadas de fato e de direito, que elas possam dar conta da necessidade real das pessoas em situação de rua, que ao meu ver é ter trabalho. Se tu tem trabalho, se tu tem uma renda, se tu tem condições de vida, tu tem a possibilidade de acessar a tua moradia. A outra questão é ter moradias de qualidade, de dignidade, que garanta a possibilidade de acesso às pessoas em situação de rua. Porque hoje a gente vê que o nosso Estado não garante essa política pública de direito, que é o acesso à moradia e muito menos o acesso ao trabalho. O evento também teve o relato de Cristiano, ex-morador de rua. Depois de anos sem moradia, ele hoje tem sua própria residência. Eu morei oito anos na rua em Porto Alegre e quatro anos na rua em Canoas. E hoje a minha residência é em Canoas mesmo. A sociedade ainda enxerga o morador em situação de rua que ele não tem solução. Mas na verdade o morador em situação de rua tem solução sim. Só a pessoa ter confiança e depositar a sua confiança que ele vai. As demandas, sugestões, reivindicações geradas no primeiro seminário sobre população em situação de rua serão utilizadas pela Prefeitura de Novo Hamburgo na melhoria dos serviços prestados na cidade. Esse evento é muito importante para nós, porque todas as ideias que se tem sobre essa população, pela população em situação de rua, para nós é importante. Porque nós não temos um manual que nos diga que todo trabalho tem que ser feito de uma forma só. Porque nós trabalhamos com pessoas. E quando se trabalha com pessoas, são nuances diferentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.